Hora difíceis Você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremessam a solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faz Pra dar vitória ao Filho seu Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Ele abre a porta pra você passar Ele faz caminho no meio do mar E a tempestade ele pode acalmar Ele é Deus Ele é Deus É Deus É Deus É Deus Não há situações que Deus não Amém Deus Amém Amém Obrigado.